Jair Bolsonaro O trator pavimentador, o homem que mudou o Brasil antes e depois dele Você se inspira nele? Sim Lula Muito pior do que ter roubado o Brasil, ele ajudou a destruir uma nação e um dia pagará caro por isso, mas não aqui Pelle O partido que o Bolsonaro levantou e que é o maior partido hoje no Brasil PT Se o diabo tivesse um partido, seria isso Dilma Rousseff Uma quantidade baixíssima de neurônios Ela recebeu o golpe mesmo, como dizem? Só se for criança, né? E aí deu uma dissonância cognitiva nela Mas golpe jamais foi dentro da lei, pedalada fiscal e tem que aguentar os crimes de responsabilidade que ela cometeu Golpe só na mente da esquerda FHC Um socialista de sapatênis Juscelino Kubitschek Um homem corajoso Congresso Nacional, como que você o vê? Poderia ser bem melhor do que eu, acho STF Homem sem alma Gilmar Mendes É até difícil falar de Gilmar Mendes Se fosse manter, falar ele em uma palavra Acredito que tem preço, não tem valor Alexandre de Moraes Tirânico Oito de janeiro Um erro Que foi aproveitado pela esquerda Seis de dezembro, que foi aquela quebradeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo A prova concreta de que oito de janeiro foi pura perseguição política Essas pessoas serão punidas? Já foram soltas Flávio Dino Um homem de aléia, mentiroso Democracia Um falso deus Por quê? Porque ela somente é um modelo de governo Aristóteles nunca falou que é o modelo perfeito Democracia, o governo do povo Mas existem diversos outros modelos de governo Você tem a monarquia, você tem a oligarquia, você tem vários outros Eu acredito que a nossa democracia é um falso deus Ou seja, ela parece ser algo bom, mas não é Democracia, o que nós estamos vivendo Está longe de ser de fato algo democrático no sentido da palavra Porque democracia não é uma virtude Como honestidade, bondade, justiça Democracia é um meio, é um modelo de governo Um modelo de governo que aqui no Brasil não tem dado certo Mas é o melhor meio, ou menos ruim, pelo menos Até então é o menos ruim, mas a monarquia Eu acredito que ela Ela, por ela Não ter essa coisa de 4 em 4 anos E ser o nome da família Você consegue tomar medidas que sejam Mais extensas Aqui no Brasil não Eu não tenho porquê deixar um governo bom para o meu sucessor O problema é dele Agora, a família não Tem um nome a se prezar E se ele fizer algo ruim Será fazendo algo ruim para a família dele Então a monarquia, não absolutista, mas parlamentarista Você tem, acredito, um melhor modelo de sociedade Esquerda Esquerda O sinônimo de inveja Direita Temos muito o que aprender E amadurecer Comunismo Prometeu o paraíso, trouxe o inferno Maconha Já passou perto de você, maconha? Já Em algum lugar, com certeza Estudei na PUC, com certeza Alguma maconha já passou perto de mim A maconha, para mim, é coisa de ator Mas você já pensou por um momento em experimentar? Não Na ânsia da adolescência, da juventude? Não é maluco, de forma alguma De forma alguma Tanta coisa boa para experimentar, pô Chocolate Picanha Uma maconha Sacanagem Por falar em picanha, picanha do Lula chegou? Só abóbora Polícia, em uma palavra Por que ela é tão demonizada? Heróis de fardas, conhecidos Que saem todos os dias de casa Para poder dar vida por outras pessoas São massacrados pela mídia E a esquerda, obviamente, são massacras Porque eles combatem o crime, né? É simples assim Brasil Pátria amada Que poderia ser muito mais do que é hoje Patriotismo Fundamental Bíblia Manual de vida Você acredita em Deus? Com certeza Quem é Deus para você? Meu pai Meu criador Aquele que sabe de todas as coisas E que anseio pela volta dele E quem é você, Nicolas? Você é um personagem das redes sociais Você é assim 24 horas por dia Quem é o Nicolas? Olhando nos seus olhos Sou uma pessoa genuína Sou uma pessoa normal Se eu pudesse dizer isso Sou uma pessoa de coragem Que tem virtudes Que tem erros Que tem vícios Que tem falhas Assim como qualquer ser humano Mas eu acredito que é uma pessoa Que tem um propósito Se ateve nele E que é inconformado com muitas coisas E isso que me move Então Quem tem um propósito Geralmente é temoso Rejeita alguns bons conselhos Rejeita maus conselhos também Porque a gente tem algo dentro da gente Que a gente fala Cara Vai dar certo Então sou nada mais do que Acredito que um sonhador Que quer colocar o sonho em praia Marús Bas